Como foi dublar o Ria de Black Clover? Ah, é o Raya. Raya, Raya. Um dia eu vou conseguir acertar esses nomes. É o Raya. Raya. O Raya, ele faz parte de um trio de magos. É um personagem também que passou assim de forma bem ocasional. Tranquilo toda a vida e sonolento também, mas ele volta na série Black Clover. E era muito interessante quando eu comecei. Eu não sei se talvez por conta desse time de voz mais... Essa mansidão na voz. Aí o Leonardo Santos colocou para fazer esse personagem. Aí ele chega, ele boceja. Ele está matando você e bocejando assim, cheio de sono. Mas foi uma experiência bem legal também. É, mas aí eu vejo e vi isso também naquele outro, no Gatô. No Gatô. No Gatô, é. É, ele é mais como se fosse muito tranquilo. Ele quer passar uma, talvez uma ideia de tranquilidade, dependendo do personagem que ele esteja ali exercendo. Mas ele tem... Também faz essa linha de vez em quando de uma voz mais... Ele tem uma linha calma, assim. Poxa, acabar contigo, mas de forma calma. Exato. Esse não é o caso. Esse é um pouco também. Também. Estou começando a ficar com um pouco de medo. Bom, gente, foi bom aqui essa conversa? Porque esses caras que falam manso acabou sendo perigosos. Pois é. É isso mesmo? Você se identifica aí? Vamos falar logo sobre isso que a gente já vai abreviar. Então, vamos lá.